Bem, então, continuando a série dos vídeos de comentários sobre o Patanjali Yoga Sutras, agora a gente vai falar sobre o tema do que é o divino, quem é o divino, Deus ou qualquer coisa assim. Essa noção de um algo maior. E também a noção de entrega, a noção de reverência, fé, todas essas coisas, principalmente da relação com o divino. E o divino a gente vai entender aqui basicamente como um sentimento amoroso, como um sentimento de expansão, como um sentimento de contentamento, como um sentimento de desfrute. Então, isso é uma das características muito importantes do divino nessa cultura védica, que ele é basicamente uma expressão amorosa, uma expressão de cuidado, uma expressão de atenção. E como é que a gente faz para vivenciar esse estado de desfrute, esse estado de contentamento, esse estado de ausência de sofrimento? Isso é um aspecto bem importante também. O estado do divino é um estado onde a presença da vivência de sofrimento inexiste. Tem que primeiro falar de quais são os tipos de sofrimento que normalmente existem, para a gente dizer que esse é um estado livre desses sofrimentos. Então, o primeiro é a vidya. E vidya é o conhecimento do divino, a vidya é o esquecimento, a falta disso. Então, nesse estado que a gente normalmente traduz como ignorância, a gente dá muita importância àquelas coisas que são impermanentes como sendo permanentes. E a gente dá pouca importância às coisas que são permanentes. Ou seja, nosso contato com o divino, que é uma coisa sempre acessível e sempre disponível, nesse estado de avídia, a gente não dá tanta importância às coisas, práticas, atitudes que levam a gente a esse esplendor interior. Então, uma das causas que levam a gente a estar fora desse estado de contato com o divino é deixar ele de lado. Não dá importância e eu só quero as coisas que estão mais relacionadas ao mundo sensorial. O primeiro é a vidya, esse esquecimento, essa falta de clareza. O segundo é asmitá. O asmitá significa muito a referência daquilo que está relacionado ao ego, ao meu, ao eu. Asmitá seria o sentido de estar com integração ao todo, asmitá é a negação. Então, sempre que a gente tem esse A na frente, é a negação do que se segue. E aí, a ideia é que você só sofre porque normalmente fala assim, ah, porque eu não sei o que, não sei o que lá, ah, porque meu não sei o que lá, não sei o que lá, ah, porque eu não sei o que lá, não sei o que lá, e porque meu não sei o que lá, não sei o que lá. Então, se não tem essa sensação de separação, se não tem essa sensação de afastamento, o sofrimento não pode caber. Porque se tudo é uma coisa só, como é que você vai conseguir sofrer? Observe, assim, você fala assim, ah, porque o meu emprego, não sei o que, ah, porque meu relacionamento, não sei o que, ah, porque minha mãe, não sei o que, ah, porque eu, não sei o que lá, não sei o que lá. Qualquer forma de reclamação tem que passar por um eu ou por um meu. Não vai ser possível você falar assim, ah, porque o sofrimento do mundo me incomoda, né? Se não tem um eu ou meu aí, esse processo de aflição se torna personalizado. Então, essa é uma das causas dos sofrimentos. Se você está se identificando muito consigo, no sentido desse corpo e com as coisas que estão ao seu redor, dizendo que elas são fundamentais, isso em alguma hora falha. O terceiro é Raga. E Raga é basicamente, assim, um desejo desenfreado, um desejo frenético. E Duesha é a ideia de que, assim, é a aversão. Então, Raga é um desejo muito forte, um impulso muito forte ao sentido, ao encontro. E Duesha é um impulso muito forte contrário, se afastando. E Abnivesha significa o temor de que algo possa acontecer. Então, essas são as cinco razões para que a nossa mente descambe de um estado divino. Primeiro é a avídia. Esse é o segundo I, a E é com Y. A avídia significa a perda de reverência, perda de contato interno com o divino. Asmitar é uma supervalorização do meu, do eu, do processo egoico. Raga é uma energia muito forte em relação aos desejos, do que se quer. Duesha é uma energia muito forte em relação ao que não se quer se afastar. E Abnivesha é o medo, o temor. Ok? Então, se você está em contato com o divino, essas cinco coisas não aparecem. Não são vivenciadas. E no momento em que elas são vivenciadas, necessariamente o divino, em certo grau, some também da vivência, da presença. Ok? Então, basicamente, o que a gente entende como contato do divino nessa cultura, é a capacidade de vivenciar o princípio de consciência. A manifestação de onde faz com que aquilo que a gente vivencia pelos sentidos está enraizado numa sensação interna de bem-estar. Ok? De amor, de contentamento, dessas coisas. Posso perguntar? Pode. Só para exemplificar, por exemplo, quando você falou de você conseguir separar o que é permanente e o que é não permanente. Aí você falou, dando um exemplo, porque às vezes eu estou com o divino, por exemplo, a pessoa que tem desejo, ela está desejando, né? Mas se ela desejar sem aflição, pode? É, a ideia é o seguinte, esse desejo é um desejo com fervor, assim, com um estado de fibrilidade, com um estado de excitação. É um desejo rajásico, nesse sentido. Ele me deixa ir quieto, tá? Essa palavra é boa, é um desejo ir quieto. O desejo, eles sempre costumam passar, assim, não é um problema do desejo. O problema é quando você acredita que aquele desejo você tem que cumprir. Aí quando você acredita que ele tem que cumprir, você fica ligadão nele. É, porque se você só desconecta do divino, de fato, se aquilo te... Se aquilo te perturbar, tá? Os desejos, eles não são ruins em si. É a necessidade do cumprimento dos desejos autoimpostos, através de um processo de identificação, aquele meu desejo, ou qualquer coisa assim, que eu tenha um desejo. É essa questão que é o fundamental, esse processo de identificação. Não o que é o desejo em si, tá? É um espaço, tá? Então, assim, na medida em que a gente vai tendo a postura, a prática de observar esses cinco fenômenos como sendo algo que atravessam a vizinhança sem exatamente ser o centro, a gente permite que as turbulências ao redor apenas circundem o que é a nossa vivência e no centro a gente está muito vivenciando um sentimento de divino, um sentimento onde a gente tem uma sensação de perfeição, de completude cotidiana. Em algum grau, isso não precisa ser do zero ao cem, mas isso é um processo onde você cada vez vai se sentindo mais um só com o divino, ok? Então, esse é um aspecto muito importante para entender o que é esse conceito do divino. É algo que você vivencia, não é só um Deus que está no céu, qualquer coisa, divino é uma vivência, certo? E é muito importante também entender que quando você está nesse estado de, digamos assim, perfeição, todas as suas ações são ações completas. Elas não geram nenhum tipo de ação inacabada que a gente chama de karma, tá? Então, primeiro, aparece essa descrição dos cinco tipos de clashes, os cinco tipos de imperfeições que existem quando a nossa mente se afasta do divino. E o entendimento desses tipos de karma também vai ajudar a gente um pouco mais para frente. Então, vamos ver o que são esses tipos de ações inacabadas, ações que ainda têm um fruto a ser realizado. A primeira é aquilo que te traz coisas boas, aquilo que é meritório. Então, você ajuda uma pessoa, aquilo dali, de alguma forma, a pessoa fica grata e quer te retribuir, aquilo é uma ação que gerou um karma positivo, ok? Então, nem sempre o karma é uma conusação negativa. Karma é só uma ideia de que vai ter uma consequência a partir daquilo. Ela não se finalizou nela mesma, ok? O que isso aí é uma coisa que se finalizou nela mesma? Tem um exemplo? Quando você dá um presente para alguém, e esse presente para alguém, você não espera nada em troca. Você não espera nada daquilo. Simplesmente o ato de dar aquele presente é tudo que precisa ser feito naquele momento. Não tem nenhuma, não falta nada. Então, isso é uma ação completa. Ou pode ter um karma negativo também. Você pode fazer alguma coisa para você não gostar, não sei o que, e aquilo voltar de uma maneira que vai ser, digamos assim, demeritória. Algo que vai te trazer algum grau de problema. Isso é importante uma ação sua, uma ação mesmo. É, você pode, por exemplo, uma pessoa ter ligado para você, pedido um orçamento, não sei o que, e tal, e você esqueceu daquilo. Aí a pessoa começa a falar, pô, mas isso não sei o que, precisava disso, não sei o que lá, pô, mas não sei o que. Aí isso começa a circular pelo universo, aí começa a ter um monte de coisa. Depois você não tem a noção de que aquilo que aconteceu veio energeticamente daquele lugar, tá? Essa noção de karma na cultura védica não é uma coisa, assim, estritamente mecanicista. A nossa forma de A, então B. É A, você não vê, mas para a gente tudo o que acontece tem uma relação com um princípio bem estabelecido. Não cai do céu, tá? É, tem outro tipo de karma que envolve tantas coisas que são meritórias quanto demeritórias. O que é que significa? Ficou mais ou menos ali no meio do caminho. Você fez uma coisa que gerou alguns nossos positivos, também gerou algumas coisas complicadas. Você sabe que aquilo dali, é, mas a maior parte das coisas que a gente faz é muito nesse sentido, assim. É, e o quarto tipo de karma é um karma que a princípio não tem nenhum impacto em termos da sua, é, da sua conta de mérito. É tipo assim, você andou na rua, estava pensando na vida, estava andando na rua, mas aquilo não aconteceu nada de bom para ninguém, nada de ruim para ninguém. Aquilo dali foi só uma ação que você, a princípio, estava voando e não sei o que, sem consciência do que você estava fazendo. Gerou karma de que aqueles pensamentos vão, de alguma maneira, repercutir, de alguma forma. Mas, ele não traz nenhuma relação, assim, que uma pessoa te favoreceu ou te desfavoreceu por conta daquilo. Ok? Então, são ações que, a princípio, foram feitas sem nenhum impacto social, vamos chamar assim. Ok? E o que importa é que, muito dessas ações, não necessariamente você está percebendo o karma que está acontecendo ali. Muitas vezes, você, às vezes, acontece uma coisa na sua vida e você fala assim, pô, mas de onde isso veio? Seja para bem ou para mal, isso não é uma coisa tão fácil de ver. Mas, o que é o ponto importante aqui, é que, nesse estado de estar plenamente em contato com o divino, tudo que acontece não tem uma continuação. Ela é uma ação que terminou em si mesma. Então, ela não gera frutos de continuidade de eventos que vão estar ocorrendo. Esse é um conceito um pouco mais, assim, te diria esotérico, em certo grau, porque essa ideia de karma, para a gente, é uma ideia muito diferente da nossa maneira de pensar, mais mecanicista e etc. Mas, assim, quando a gente está em um estado de consciência bastante tranquila, bastante pura, a gente não está vivenciando nenhum resultado de nada. A gente só está vivendo aquele momento e nada que era do passado chega a gente, em certo grau. A ideia é que o divino é um momento fora do tempo, no sentido de que o monte de semente está nascendo, está virando árvore, está dando frutos, não sei o quê. Mas, essa existência desse princípio do divino, que é o que a gente está explicando, é um princípio sem essa noção de causalidade. Ele é pura presença. Ok? É como se você estivesse assistindo um show e, naquele momento que você está assistindo um show, a sua mente está completamente ali, assim, não existe mais nada. A ideia da gente é que o tempo some nessa hora, não é verdade? Assim, nossa, até perdi a noção do tempo. Não é isso que a gente fala? Então, isso é uma manifestação mais ou menos do que é o divino. Mas, não é isso por essência. Ele é sempre assim. A gente o vivencia normalmente de uma maneira episódica. Mas, isso é a essência da consciência. Bom, então, o próximo conceito que a gente vai falar é que, assim como esse princípio de consciência está livre daquelas cinco imperfeições, que eram a vidra, as mitá e outros, ele também está livre do conceito de karma, de causalidade do que é feito e implicar em outra coisa. Ele está livre da ideia de ter que desfrutar dos resultados das ações. Ele também é livre de impressões do passado latente, coisa que, no nosso caso, é muito comum. Em termos de, assim, muito do que a gente vai e acaba fazendo, a partir de memórias e hábitos que a gente não tem tanta consciência, que a gente segue aquilo de uma maneira um tanto autômata, sem estar consciente daquilo. Ok? Então, o divino, ele é livre do presente, ele é livre do passado, ele é livre do futuro. Na verdade, ele não está dentro do tempo. Ok? Ele é um princípio de consciência onde a própria emoção de tempo se desfaz. Ok? Então, isso é ísfora, isso é o divino. E a ideia é que esse princípio, ele não está, tipo, em cima de uma nuvem, não sei o que e tal. Ele ainda está presente no seu próprio sistema e dentro dessa cultura ele está localizado no centro do seu coração. Não no nosso coração físico, mas no centro do Tórax. Esse princípio de consciência, ele mantém-se sempre acessível e sempre intocado. E nesse sentido, é o que fala que Jesus nasceu da Virgem Maria. Nesse entendimento, essa virgindade significa que Jesus nasceu dessa pureza. Não exatamente de uma pessoa que não tinha tido relações sexuais. A ideia não é essa. A ideia é que esse princípio de consciência, ele se mantém intocado diante do mundo. Não pode ser vivenciado em qualquer instante, em qualquer lugar. Então, quando a gente está falando mais dessa parte da adoração, desse ato de reverência, a gente está falando em relação a esse princípio. A esse princípio de infinito, a esse princípio de tudo é uma coisa só. Isso é o fundamento da ideia de reverência, da ideia que depois vai virar também em algum grau a ideia de devoção. É a ideia de que, se a gente parar de botar muito foco na circunferência e permitir que ela se torne novamente um ponto só, ela vai estar encompassando todas as circunferências. Entende qual é a ideia? É o seguinte, por mais que a nossa mente vivencie as coisas de uma maneira plural e tal, elas, no fundo, se aglutinarem de novo numa coisa só, elas continuam sendo plural, no certo sentido, que elas estão com aquele potencial ali, mas elas estão sendo vivenciadas num ponto só. E essa ideia é a ideia do divino. É como se ela estivesse mantendo naquele ponto todo o infinito de possibilidades, sem ser o infinito de possibilidades naquele momento, mas potencialmente sendo aquele infinito de possibilidades. A loucura é mais ou menos o seguinte, o divino, ainda que seja um, ele é múltiplo. O divino, ainda que seja um, ele é múltiplo. Tal qual um ponto, você pode entender que ele pode ser uma circunferência do tamanho que você quiser, desde que você expanda ele. Ok? Então, o universo que a gente vivencia como uma circunferência é o divino expandido. Mas no fundo, no fundo, aquilo ainda é só um ponto. Como se, por exemplo, a gente enchesse um balão. Essa é uma ideia minimamente mais clara disso. Imagina que o balão é um ponto, que quando você sopra ele não vira um monte de coisa. Mas ele vem de um ponto só. Então, essa que é a ideia. A gente é vivenciar tudo o que exige como expressão de um ponto. Com o entendimento de que isso vem, essencialmente, só de uma consciência cósmica, pura, divina, Deus, o que é que seja chamada. O nome não é tão importante assim. Mas isso é o princípio que governa todo o que é manifesto. Da mesma forma como essa bola, que essa bexiga expande. E isso é a ideia de guru. A ideia de guru é a ideia de uma presença que traz esse tipo de vivência, esse tipo de vibração mais para perto da gente. Quando a gente está perto de alguma pessoa que a gente sente como um guru, fica mais fácil de vivenciar esse princípio do divino. Como se você olhasse ali, e aquilo dali para você transparecer esse o divino. Entende? Então, essa... E aí tem vários e vários exemplos. Aqui é dado o exemplo de Arjuna e Krishna. Mas isso é um exemplo muito restrito a uma cultura que se você não lê ou não conhece o Bhagavad Gita, não sei o quê, cara, fica falando Arjuna e Krishna para cá e para lá, fica uma coisa muito... Viaja Andorra. O mais importante é a questão de que o guru não é uma pessoa. O guru é um reconhecimento. Então, a pessoa pode estar na sua frente a vida inteira e em um determinado momento a energia de guru se manifestar no sentido de que você olha aquela pessoa e aquela pessoa você vivencia o divino através da proximidade com aquela pessoa. Ok? Então, e esse princípio é a ideia de vivenciar o cosmos como um todo, vivenciar a plenitude, vivenciar a sabedoria, o conhecimento. Ok? Esse princípio ele está perpassando a história da humanidade em diferentes pessoas, em diferentes tempos, mas ele está sempre disponível. Tá? E um aspecto que é muito importante é que tudo isso vem a partir de uma semente muito sutil. Não é uma coisa que você simplesmente vai chegar e parar e falar assim, ah, realmente o universo é uma coisa só, tudo é consciência cósmica, isso manifesta de diferentes formas, isso é uma coisa assim trivial. Esse entendimento do universo como a consciência pura sendo o princípio da semente e a manifestação do universo sendo a expressão dessa semente tal qual uma árvore desabruxando, é um tipo de conhecimento que se dá principalmente através de você ter contato com pessoas mais esclarecidas, esclarecidas no sentido de vivenciarem isso mais, não de saberem isso mais, mas de terem essa presença muito cristalina no dia a dia. Qual é a diferença entre uma pessoa que sabe disso intelectualmente e uma pessoa que vivencia isso? A pessoa que vivencia isso quando você chega perto dela, simplesmente fica mais fácil você sentir aquilo, ok? Então a ideia é que assim, esse tipo de sintonia da mente, ele não fica muito, muito mais facilitado quando a gente tem uma presença energética ao nosso redor. Seja de uma pessoa que está viva ou não. Essa ideia do princípio do guru não é uma coisa que você precisa estar com uma pessoa de carne e osso do teu lado. É uma relação, certo? Porque assim, como é que você sabe que de uma semente vai ter um desabrochar de uma árvore tão grande? O que é que faz o universo conseguir sintetizar de uma maneira tão... Assim, imagina que a gente consiga um dia fazer um chip que a gente põe na Terra e desse chip sai uma estrutura gigantesca. Olha o grau de organização da matéria que a natureza consegue produzir. A gente vê o grau do que é um absurdo para a gente chegar a um ponto onde a gente conhece o princípio de transmutação da matéria que a gente vai conseguir eventualmente organizar uma semente desse tamanhinho e isso virar uma árvore de um tamanho absurdo. Então, esse processo de ter a capacidade de reverenciar o mistério da vida é um aspecto muito importante para a gente manter um certo grau de tranquilidade mental. Porque se a gente quer saber tudo, 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 no mínimo detalhe, A gente nunca vai conseguir, com a nossa mente científica, estar capaz de descrever os mínimos detalhes. Quanto mais você afunda na pesquisa científica, mais você vai vendo que você não sabe como as coisas funcionam, como elas se tornam complexas, como elas se tornam sutis. E a ideia é você realmente ter um estado de deslumbramento e falar Nossa, como a natureza é magnífica, como a natureza é impressionante, como a vida, como o universo, como o divino, o que for. Consegue fazer de um único princípio de consciência cósmica manifestar tantas zilhões de coisas diferentes. Então, isso é uma postura que faz com que a nossa mente esteja muito mais estabilizada. Sem ter que ficar procurando porquês infinitamente. Porque nunca vai chegar ao fim. Porque sempre vai ter o porquê do porquê do porquê do porquê do porquê do porquê. E aí a gente chega a esse princípio fundamental que é o OM. A ideia do OM é um sistema de equalização energética no nosso sistema que traz muito o prana da base da coluna para o topo da cabeça. A gente quer que o OM... Isso já faz com que a nossa mente vá ficando mais disponível para esse princípio de vivência da consciência como um princípio sublime, não só como um monte de coisa material tendo que ser entendida. A cultura védica, na geral, entende que você querer entender perfeitamente o mundo material é uma coisa muito exaustiva. E não te leva muito exatamente a um lugar de tranquilidade existencial. Então, a gente trabalha muito com os princípios que permeiam toda a criação. E o OM é um desses sons fundamentais. Quando a gente simplesmente faz esse ato de entoar essa vibração, ele já deixa a nossa mente mais afinada com o princípio de que as coisas são uma coisa só. Certo? Bom, então, isso leva você a ter uma perspectiva muito diferente dos sentimentos e das sensações que estão passando na sua mente. Quando a gente está vivenciando o divino, como uma prática mais corriqueira, sentimentos, sensações, pensamentos, emoções, elas passam a ter uma importância bem relativa no teu dia a dia. Porque, cara, a presença é muito diferente. É que nem você está muito acostumado a, eventualmente, assistir o show da sua banda predileta ao vivo, sentado, tipo, colado com a galera e um dia você sentar e escutar isso no rádio de pilha lá do outro lado e você escutando, não, mas peraí, está tocando lá. É, no princípio, relativamente a mesma coisa, mas a presença é muito diferente, certo? Que nem a ideia, assim, muito comum de assistir o jogo no Maracanã é um pouco diferente do que assistir na TV. Existe uma questão do quanto aquilo dali te mobiliza. E a ideia é que quanto mais você está vivenciando o divino, menos a tua mente fica tétida, fica grudada às coisas que, de alguma maneira, podem distrair. Então, esse é um aspecto muito importante que a espiritualidade nessa cultura, ela vai dissolvendo os anseios, os cravings, etc., por uma equalização de um foco em um princípio mais potente. A ideia é assim, não é que você deixa de fazer isso, aquilo, ah, não posso fazer isso. É que perde-se a vontade, perde-se a necessidade, melhor. Porque de vez em quando a vontade vem, às vezes você fala assim, ah, hoje tá, vou atender, ah, hoje não. Mas aquilo é que fica meio que uma indiferença, em vez de ser assim, ah, preciso tomar um sorvete, preciso tomar um sorvete, sabe? Você tá lá, de boa e tal, aí vem uma vontade de tomar um sorvete e você fala, pô, mas será que eu vou tomar um sorvete agora? Ah, eu acho que eu vou, porque tá meio quente e tal. Entende? É uma relação diferente, aí tem que fazer isso, aí não sei o que e tal. Mas, nesse processo de desabrochar da consciência, existem nove, nove barreiras que dificultam esse processo. E o Patanje, ele dá uma contribuição muito interessante em dizer, são só essas, não tem mais do que essa. Então, você aprender bem cada uma dessas, toda hora que você estiver com alguma coisa te enchendo o saco, você vai parar e pensar, não, peraí, mas qual das nove que tá aqui? Porque esse simples fato de você ter a capacidade de olhar ela distanciado já gera uma diferença no processo. Então, vamos lá. A primeira é... Por que seja? O que que é que é? Eu falei que você não pode. Viade. Viade é com Y, dois A's, D, que é um padecimento, uma doença no corpo. Tá? Se você tá com um padecimento no seu corpo ou um padecimento na sua mente, dificilmente você vai estar com saúde pra fazer suas práticas, pra entrar no estado meditativo. Certo? Então, o primeiro requisito é que você esteja saudável, pra você estar espiritualizado, você tem que estar saudável. Tanto no seu corpo quanto na tua mente. E quando você tá fora desse estado de saúde, fica difícil meditar. Ok? O segundo é a dúvida, que é uma coisa que fica assolando a mente e existem três tipos de dúvida. Um é sobre si mesmo, se você é bom o suficiente, se você é capaz de fazer aquilo, não sei o que e tal. Se você um dia pode conseguir meditar, ou se você merece isso, ou se você... Se você é qualquer coisa em relação a você, certo? Esse é o primeiro tipo de dúvida. Então, depois desse tipo de dúvida sobre si, é uma dúvida sobre as práticas. Sobre se aquilo que você tá fazendo realmente é válido. Ah, será que esse comprimido é válido? Será que esse pranayama é válido? Será que esse sistema é válido? Será que é alguma coisa em relação ao processo? Ok? E o terceiro é sobre a pessoa que tá conduzindo isso. Normalmente você tá fazendo isso sobre a orientação de alguém. Professor, instrutor, qualquer coisa. E aí, esse é o terceiro. Será que essa pessoa é boa mesmo? Será que ela é capacitada? Será que ela sabe o que que tá fazendo? Então, existem esses três tipos de dúvidas que vão assolar o seu caminho quando você estiver fazendo as suas coisas. Ah, será que eu devia estar fazendo isso mesmo? Ah, será que é a hora de fazer isso? Ah, mas será que eu tô fazendo certo? Ah, mas será que aquela pessoa me ensinou certo? Ah, mas não sei o que e tal. Porque, assim, a tendência da nossa mente é mais duvidar daquilo que é bom pra gente do que aquilo que é negativo pra gente. Muitas vezes você para e fala assim, ah, mas será que eu devia fazer isso mesmo? É uma coisa que eu sei que eu devia estar acordando cedo, mas é tão bom ficar na cama aqui, não sei o que e tal. Você dificilmente vai virar pra uma pessoa e perguntar assim, mas você tá realmente deprimida? Ou é mais fácil a gente virar e falar assim, ah, eu tô muito feliz hoje. Aí a pessoa fala, é, mas por quê? Assim, o que aconteceu contigo? Sabe, a gente meio que, é, pro estado destrutivo, negativo, não cabe tanto espaço quanto, pra dúvida, quanto espaço negativo. Quando a gente tá, é, bem, a gente tem uma tendência a falar assim, ah, mas será que eu tô bem mesmo? Quando a gente tá mal... Oi? Como é que a gente sai disso? Calma, a gente tá hoje agora vendo quais são os obstáculos. O próximo planning vai ser como lidar com eles, tá? Então, o primeiro deles é o padecimento do corpo, obviamente. O segundo é, são as dúvidas. O terceiro, as dúvidas são sunshine, com M e depois com SH e com Y, sunshine. O terceiro é pramada. E, é, pramada, significa fazer alguma coisa errada de uma maneira, é, com vontade. É, é, por exemplo, você vai e sabe que comer uma coisa frita de noite não é uma coisa que vai te fazer muito bem. Mas você não tá nem aí, você sai pra pizzaria e quer ir pro rodízio mesmo e tal, é, você não tá muito, é, afim de escutar a pessoa dizendo que não é pra fazer isso e tal. Você faz a coisa que é errada, mas você faz aquilo dali sem, 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 meio que, botar aquilo em questão. Você tá num estado, assim, bem, é, fazer coisa errada, fazendo errado mesmo e é isso aí mesmo, ok? O, 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 o quarto é, A, A, Lácia. Esse, é, esse S, depois vem Y, A, Lácia, que é preguiça. Ótimo dos cafas, são campeões nisso. Que é, a ideia de você fazer uma coisa de uma maneira muito lenta ou deixar de fazer porque tá com preguiça, ok? Então, esse foi o quinto. O sexto é ficar vidrado no, nas sensações que vem através de sentidos sobre objetos, pessoas ou qualquer coisa assim. Hum, avirate, avirate. Oi? Esse outro só falou. O da preguiça? Não. Não, avirate. É você ficar taradão em algum... Tipo, acontecer alguma coisa e ficar pensando naquilo. Não, é você, assim, é, ficar muito desejando alguma coisa que o teu sentido... É, ou, assim, você ficar querendo escutar aquela música de novo, ou cheirar aquele aroma de novo, ou aquele toque de novo, ou aquele visual de novo. É você ficar, assim, muito agitado por alguma coisa estimulando teus sentidos. Não é por uma memória, é por alguma coisa que tá fora de você, tá? Alguma comida, é, em algum lugar, é, é, é por sensação, ok? É uma obsessão pela sensação. Isso pode ser comida, sexo, é, algum tipo de atividade física, algum tipo de desfrute artístico. Que você tá precisando daquela sensação. É... Então, a ideia é que a gente, quando tá com uma mente muito travada em algum sentido, algum sentido sensorial, é muito difícil você entrar num estado meditativo. Esse é um obstáculo com O maiúsculo, que é uma coisa que, realmente, em geral, acontece com muitas pessoas de uma maneira muito forte. O próximo é difícil de soletrar. É Branti, e tem H, nente do R, e Darshana. Darshana é mais tranquilo. Darshana é visão. Branti deve ser alguma coisa, tipo, errônea, equivocada. Porque a tradução de Branti e Darshana é alucinação. Você começa a achar que você é uma super estar, que todo mundo tem que fazer o que você quer, porque você é super importante, que você é o bambambam e que as pessoas estão aí pra te atender ou qualquer coisa assim. E isso é como se você entrasse num processo de estar enfeitiçado. Você, naquele momento, só você enxerga o mundo daquela forma e ninguém mais vê aquilo daquela forma. E você fica vivendo num mundo onde o fantástico mundo de bola. Você vivencia um monte de coisa ali, aquilo só passa na sua cabeça, e você acaba criando mundos em cima de mundos que só você vivencia. Ok? Um outro obstáculo é a Labda. Esse é a Labda, até fácil de escrever. Agora, Bume. Em inglês se escreve com O, mas o Bume tem que ter esse som. Aqui em inglês fica B-H-O-O-M-I. Mas você poderia escrever isso com U em português. Bume Gatwa. Que é a sua dificuldade extrema de vivenciar qualquer sensação de tranquilidade. Qualquer sensação de desfrute, de samadhi. Que aí você fica sempre assim, ah, mas eu nunca consigo ter nenhum momento de paz. É a dificuldade de você reconhecer quando você está tendo esses momentos. Você considera que você nunca, nunca, nunca teve nenhum momento legal e tal. É um martírio nesse sentido. Ok? E o último é a Anavas, Anavas, Ti, Tatua. Esse Tuá normalmente é escrito com V, em vez de U. Mas isso daí significa instabilidade. Você às vezes se sente super bem, outra hora você se sente super mal. Uma hora você se sente super bem, outra hora você se sente super mal. Uma hora você se sente super bem, super mal. Então, esses são os nove obstáculos que causam pesar, sofrimento. Um estado de amargura, um estado de tristeza, um estado de se sentir incapaz de estar bem com você mesmo ou com as outras pessoas. Um estado de amargura, um estado de amargura, um estado de amargura, um estado de amargura. Então, nesse cinco relationship, entre a América e a América e a América de Janeiro está no lugar onde está NYU. Anga, meja Anga, meja e atua Em Sanche temos um monte de palavras Que nem o alemão faz Isso significa que você está Num estado onde a sua capacidade De controlar o teu corpo Está debilitada Então é como se você estivesse bêbado Você quer ir reto Mas o teu corpo não vai Você está num estado onde Você está com uma incapacidade De coordenar o seu desejo Com a sua movimentação física Ok? Isso também pode ser uma das coisas que pode acontecer Então como é que você sabe Que algum desses nove obstáculos Estão atuando sobre você Existem cinco sinais E o Patanjali é tipo Altamente classificatório Negócio real São tipo Cinco cleixas Quatro carmas Não sei o que Nove obstáculos Cinco Então Mais do que ficar decorando Cada uma dessas coisas É entender Muito do processo E nesse aspecto E nesse aspecto Esses cinco sinais De que alguma coisa Não está bem São importantes Da gente tomar Uma familiaridade Mais Qual dos obstáculos Depois a gente vai ver Mas saber reconhecer Que você não está bem É importante O primeiro é Duca Duca é um sinal Durmanassia Esse dor É amargura E manassia é na mente É um estado amargo da mente É uma pessoa meio amarga Não chocolate Mas uma pessoa O terceiro É De novo Aquela palavra lá Assim super fácil de pronunciar Brantidarshan Que é a alucinação E o Quarto é Esse Angamê Nossa Terror Que é A falta de coordenação Com o corpo A incapacidade De fazer o corpo Fazer as coisas Da forma como você está Querendo que ele faça Aí O último Que é um aspecto Que não apareceu Até agora Que é importante Que é Suassa Prashuassa Super fácil de pronunciar Isso E escrever Mas Basicamente N é Um parão de respiração Desconfortável Ok Então se você está Se debatendo Com alguma Alguma obstrução No seu processo De evolução espiritual Ele Basicamente Se Aparece Com estado De Amargura Ou com você Viajando na patatinha Ou você Meio triste Ou você Sem conseguir fazer As coisas Com o seu corpo Da forma como você queria Ou com a tua Respiração Instável E desconfortável Ok Esses são Os aspectos Que a gente No primeiro momento Precisa tomar Bastante familiaridade Antes de pensar Naqueles nove Nomes lá Que caraca Um montão de nomes Ok E aí agora A gente vai ver Como De alguma maneira Se colocar Diante desses obstáculos E Dar um olhar Neles Ok Show Que bom Maravilha Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL